Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram numa foto que eu postei lá na aba Comunidade aqui no canal. Mas antes de começar a responder essas perguntas, tem perguntas sobre tudo, sobre livros, leitura, vida pessoal, tem bastante coisa, vou responder cada uma delas. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, teologia e tem também vários vlogs. Se inscreve aqui no canal, deixa um like, isso é muito importante pro YouTube recomendar aqui o canal pra outras pessoas. A primeira pergunta é do Jorge, o Geolê, ele perguntou o seguinte, você gosta de ler no Kindle? Por quê? Eu gosto bastante do Kindle, eu devo confessar que às vezes eu esqueço de ler no Kindle porque eu recebo muito livro de editora, muito livro físico, então eu acabo focando nesses livros, mas eu gosto bastante de ler no Kindle, eu gosto da facilidade de ter o aparelho comigo, muito fácil e poder escolher vários livros que já estão lá. Eu gosto também da facilidade de ter o aplicativo no celular, então se eu não tiver com o aparelho Kindle, eu posso ler em qualquer lugar, então eu gosto muito, muito mesmo do Kindle. A próxima pergunta é da Lohana Lopes, ela perguntou, já se adaptou à vida de casada e o clima frio? Conseguiu fazer amizade aqui? Então são várias perguntas relacionadas a essa mudança, tanto de cidade, de estado, como aí dessa vida de solteira para a vida de casada. Sim, eu já estou 100% adaptada à vida de casada, eu acho que lá no comecinho, como os dois trabalham em casa, foi complicado estabelecer uma rotina, uma rotina para a gente fazer qualquer coisa, mas na verdade até a minha própria rotina sozinha, pessoal, foi bem difícil de fazer essa transição. Então eu tinha novas demandas, tinha casa, tinha uma rotina nova, então lá no começo foi complicado organizar essa rotina, mas agora a gente está super adaptado, eu acho que lá pelo segundo mês a gente já estava bem adaptado, então estou muito feliz nessa vida de casada. Agora em dezembro, no dia 21, a gente completa o nosso primeiro aninho aí de casamento. E sobre o clima frio, gente, o que eu costumo dizer é que ninguém se acostuma. Eu falo com as pessoas que nasceram e se criaram aqui e nem elas são acostumadas, elas dizem que a gente vai sobrevivendo, a gente não se adapta, né, porque realmente é bem complicado. Eu particularmente acho muito mais fácil você resolver o problema do calor do que você resolver o problema do frio. Você liga um ventilador e o problema do calor está resolvido. No frio, se você entrar no fogo, parece que ainda assim o frio não passa, mas a gente vai criando algumas estratégias para viver melhor no frio. Mas eu devo confessar que é bem complicado mesmo. E sobre as amizades, minhas amizades giram muito em torno da igreja, né, então à medida que eu fui me entrosando mais com o pessoal da igreja, eu fui aí criando vínculos de amizade. Isso é um processo que ainda está acontecendo, porque não faz tanto tempo assim que eu cheguei aqui, né, vai fazer um ano, mas Deus já tem me aproximado aí de várias pessoas e eu fico muitíssimo feliz por isso. Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal chamado Orando por Amigos. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Se você se sente sozinho, se você deseja novas amizades, amizades cristãs, eu recomendo muito que você assista esse vídeo, pode te ajudar e te encorajar nessa caminhada. Alicia Cavalcante perguntou, na verdade, primeiro ela disse, Comprei o planner da Ama Arte e Papelaria por Tua Influência. Ai, que legal, é um planner excelente. Como está se planejando para o próximo ano? Alicia, eu separo dezembro, coloquei lá na minha lista de coisas para fazer em dezembro, coloquei fazer uma revisão do mês, do ano de 2022, então isso faz parte da minha preparação para 2023, essa é a primeira etapa. Depois eu vou olhar para a minha vida e vou traçar os meus objetivos para 2023. Então eu vou separar aí essas metas, eu gosto de fazer isso num dia que eu estou bem descansada, geralmente eu separo um período inteiro de tempo para fazer isso, e eu sugiro muito que vocês façam isso, não façam na correria, porque vocês vão acabar colocando metas, objetivos muito genéricos, então semana que vem eu estou me programando para ir para um lugar aqui bem tranquilo, não vou fazer nem isso em casa, apesar de que aqui em casa é tranquilo também, mas eu gosto de sair para fazer esse tipo de coisa, quero sentar com o meu planner desse ano, planner do ano que vem, uma agenda e vou escrever, vou escrever o que eu quero fazer, aí eu vou traçar meus objetivos por áreas, então vida pessoal, casamento, aqui em casa, o que a gente quer fazer, vida profissional, quero planejar também os conteúdos, o que eu quero fazer aqui no canal no ano de 2023, e também adiciono uma meta de leitura, vou colocar alguns livros que eu quero ler no ano que vem, quero fazer isso com muita intencionalidade, eu vira e mexe falo sobre planejamento de leituras aqui, e eu ainda quero falar mais sobre isso nesse ano, para vocês fazerem aí um bom planejamento para o ano que vem, então basicamente é assim que eu estou me preparando para 2023. A Laís perguntou, como foi o seu encontro com Jesus? Eu acho que eu já devo ter respondido isso aqui no canal, mas eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, então eu não tenho, eu sou daquele time aí de pessoas, que não tem um dia, uma data certa, ah, foi nesse dia que eu me encontrei com Jesus, ou foi nesse período da minha vida, como eu sempre tive contato com a palavra, isso aconteceu de maneira gradual, eu fui amadurecendo na fé, então eu não tenho aquele start assim de, ah, aqui eu realmente entendi o evangelho, porque isso aconteceu de maneira muito gradual, comenta aqui embaixo se você também teve essa experiência com o evangelho, se você não tem uma data marcada ou um período, então não tenho nenhuma história super mirabolante para contar, de eu estava passando por isso, ou eu estava com dúvida nesse, nesse, nesse assunto, e aí eu encontrei as respostas, foi uma coisa bem gradual mesmo. A Caroline perguntou, Quais práticas você adota para combater a frieza espiritual e para ser constante na fé? Gente, as práticas que eu adoto são as disciplinas espirituais, muitas vezes a gente quer algo muito mirabolante, para acender o nosso coração, para aquecer o nosso coração, mas Deus já nos deu ferramentas, meios de graça, para a gente se manter ali na fé, se manter amando o Senhor. A nossa vida é uma caminhada, é um processo, e nós precisamos cultivar hábitos diários, né? Nossa vida cristã não é feita de um momento de avivamento, ou então eu vou ali ouvir aquela palavra, claro que essas coisas podem reacender o nosso coração, e isso é muito bom, mas a vida cristã é vivida ali diariamente. Então eu procuro cultivar as disciplinas espirituais, da leitura da palavra, da oração, os meios de graça, né? E aí a ceia do Senhor, procuro me manter em comunhão com o corpo de Cristo. Isso não quer dizer que eu não sinta frieza espiritual, que eu não passe por esses momentos, eu acredito que todo crente passa por isso, mas perseverar nas disciplinas espirituais vai me ajudar a quando eu não sinto, quando eu não sinto que Deus está perto de mim, quando eu já não estou tão apegada às verdades da Escritura, me manter nas disciplinas espirituais, vai me manter firme, mesmo que eu não sinta. Então a caminhada com Deus é feita desses momentos que ainda que você não sinta, por obediência, você vai continuar perseverando, e é assim que Deus nos preserva, é assim que nós cultivamos a nossa espiritualidade. Eu tenho uma resenha aqui do livro Hábitos Espirituais, é um livro maravilhoso, ele está inclusive disponível gratuitamente, o e-book e o audiobook, eu vou deixar essa resenha aqui nos cards, para você ir lá e conferir, eu tenho certeza que essa resenha e esse livro vão te ajudar bastante, caso você esteja passando por um momento de frieza espiritual. A Daniela Gomes me fez duas perguntas, quais os livros que queria ter lido e não conseguiu esse ano? Tem vários que eu não consegui ler, apesar de que eu li bastante coisa, esse ano de 2022, mas eu queria ter lido o Verdade Absoluta, da Nancy Percy, e eu não consegui. Eu queria ter lido o Orgulho e Preconceito, em inglês, e eu não consegui terminar também. Eu queria ter relido o Manso e Humilde, e não consegui. Então teve algumas coisas aí que eu não consegui, mas tudo bem, vamos reformular aí o planejamento para 2023. E a outra pergunta que ela fez foi, o Corandel volta? Para quem não sabe, o Corandel é o meu clube de leitura, que acontece de maneira 100% online. Nesse ano que eu estava me adaptando a uma nova rotina, muita coisa nova acontecendo, eu decidi dar uma parada. Então o último livro que a gente leu foi As Crônicas de Nárnia, mas para o ano que vem, uma das coisas que eu estou me planejando é que o Corandel volte ainda no começo do ano. Orem aí para que esse projeto dê certo. A Rebeca Maciel disse aqui também que comprou o Planner, o Planner Seasons, por minha indicação. Ai, que legal, fico muito feliz, porque é um produto bom, né? Então fico feliz de poder indicar coisas que eu comprei e que eu acho que pode ser útil para outras pessoas também. Ela me perguntou também como é que eu estou me planejando para 2023, e eu já respondi. Ela perguntou quantos livros eu pretendo ler em 2023. Eu não sei. Esse ano eu coloquei uma meta de ler 40 livros, e eu acho que estou chegando nos 50. E ano que vem, eu acho que vou colocar aí uma meta de 40 também, porque eu acho um número bom para o meu ritmo de leitura. Talvez você esteja pensando, meu Deus, como assim 40 livros é muita coisa? Mas eu trabalho com livros, muito do que eu faço, dos muitos empregos que eu tenho, envolvem leitura. Então minha meta gira aí em torno de 40 livros. Ela perguntou também em que horário eu costumo ler. Geralmente eu gosto de ler ali de tarde, quando eu já fiz as minhas atividades da manhã, que geralmente envolvem arrumar a casa, fazer almoço, resolver alguma pendência de trabalho, do meu trabalho externo, né? Não do trabalho aqui de casa. Então eu resolvo alguma coisa assim de manhã, no começo da tarde, aí eu vou trabalhar, vou resolver coisas do dia, e lá para o finalzinho da tarde, eu gosto de separar o momento para ler. Então eu leio nesse período e leio também antes de dormir. O meu ideal, o meu sonho de princesa, é ler uma hora e meia por dia. Eu leio em intervalos de meia hora. Então eu queria ler ali dois intervalos de meia hora de tarde e meia horinha antes de dormir, mas geralmente isso não dá certo, né? Eu acabo lendo aí só de tarde, só de noite, um período de tarde, um período de noite, mas eu tento sempre me manter lendo. Isso não quer dizer que eu vou ler ali um período muito grande todos os dias, mas eu tento pelo menos, sei lá, se eu não conseguir ler nada durante o dia, eu tento ler cinco minutinhos antes de dormir, mesmo que eu esteja cansada, para sempre aí nutrir esse hábito. A Cássia Coutinho, uma querida que sempre está por aqui, ela perguntou, já chegou a chorar lendo algum livro? Se sim, qual? Gente, vários. Eu chorei, assim, de cabeça, deixa eu lembrar. Eu chorei muito lendo Éramos Seis, é um livro muito triste, muito triste mesmo, literatura brasileira, é maravilhoso esse livro, mas bem triste. Eu chorei lendo Helena, que também é literatura brasileira, nossa, eu chorei muito lendo Helena. Eu chorei lendo As Coisas da Terra, nossa, eu chorei assim no ônibus, com a cabeça encostada na janela do ônibus, parece que eu estava num clipe. Pois é, chorei muito lendo As Coisas da Terra, chorei lendo Meu Pé de Laranja Lima, chorei lendo D&R, então, eu costumo, não vou dizer que eu choro bastante, mas, vez ou outra, acontece. A Beatriz Paz perguntou, como tem sido viver em um lugar bem diferente? Gente, vira e mexe, assim, eu converso muito com as pessoas daqui sobre essas diferenças, né? Eu sinto muita falta, óbvio, em primeiro lugar, dos meus amigos, da minha família, e sinto muita falta das comidas, às vezes eu me pego sentindo falta, assim, das conversas com os cearense, porque os cearense têm um jeito muito peculiar de conversar, de fazer piada, então, tudo é piada, e não é uma piada, assim, que eu vou sentar, eu até digo muito isso para o Pedro, não é que, ah, eu vou sentar aqui e contar uma piada, tudo que eu estou falando é uma piada, né? Então, as conversas eram muito, assim, com gente rindo muito alto, rindo demais, né? Não que as pessoas daqui não sejam engraçadas, né? Não riam, não conversem alto, mas é um jeito de conversar diferente, então, eu sinto falta de estar nesse meio, como eu disse, sinto muita falta da comida também. Nossa, eu fui almoçar esses dias, na casa dos pais de um irmão lá da igreja, que a comida que a mãe dele fez tinha muito coentro, e eu sinto muita falta disso, porque a comida daqui não tem. Então, eu sinto falta dessas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu ganhei muita coisa. Quando a gente decidiu se casar e morar aqui, eu decidi, assim, olha, decidiu Gabriela firmemente, igual a Daniel, decidiu Gabriela firmemente abraçar o lugar, esse novo lugar. Então, eu sinto que essa mentalidade me ajudou bastante, de pensar que eu estou vivendo aqui, é aqui que eu moro, a gente não tem planos de se mudar, então, eu vou ter que abraçar esse lugar com as coisas boas e as coisas ruins. Eu tenho encontrado muitas coisas boas. Aqui, o ritmo de vida é bem mais lento, o que eu amo, porque Fortaleza é uma cidade maior, uma capital, né? Então, era super mais agitado. Então, eu escolhi, né? Olhar para essas coisas boas e resolver aquelas coisas que não são tão boas, né? Lidar com aquelas coisas que não são tão boas. Mas aqui é muito bom. Eu gosto muito da cidade, eu gosto de poder fazer muita coisa a pé, eu gosto desse ritmo mais lento, como eu disse. Isso também tem suas coisas ruins, tipo, as coisas fecharem cedo, não ter muitas opções de coisas sempre, mas eu gosto muito de morar aqui. Eu decidi abraçar essas coisas e abraçar esse lugar com o meu novo lar, né? Que é o lar onde a minha família está, onde o meu marido está. Foi essa a decisão que a gente tomou. E eu, né, decidi abraçar a minha decisão também, entender que foi uma decisão minha. E isso tem me ajudado muito a morar nesse novo lugar tão distante. Tem suas coisas difíceis, como eu disse no começo, mas também tem muitas coisas boas. A Beatriz também perguntou se eu pretendo fazer mais maratonas literárias no ano que vem. E sim, só que depende do meu grupo, né? Do meu time aqui. A gente é um time de pessoas que fala sobre livros cristãos na internet. Então, a gente sempre planeja em conjunto, mas a gente ama fazer maratona. Então, vamos ver aí já o que tem de feriado para o ano que vem, quando que seria legal fazer uma maratona. E aí, a gente avisa vocês. A última pergunta é da Caroline. Ela disse que se converteu agora e que hoje em dia sente dificuldade de encontrar livros de ficção que não fujam dos princípios cristãos. Ela perguntou se eu já tive essa dificuldade e como é que eu faço para selecionar leituras que contenham princípios e valores, mesmo que não falem diretamente do Evangelho. Eu achei legal ela fazer essa pergunta, principalmente porque ela colocou aqui. Não precisa ser um livro que fale diretamente do Evangelho, mas um livro com bons princípios vai ser um livro bom. E, Caroline, eu super entendo a sua dificuldade, principalmente porque os livros mais novos, os livros que estão sendo lançados hoje em dia, geralmente tem valores bem ruins, né? E até qualidade mesmo ruim. Eu não vou dizer que todo livro novo, todo livro atual é ruim. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a nossa fé. O que eu poderia te dizer é que, primeiro, tente estudar. De repente, aqui no canal tem muito livro sobre, tem muito vídeo sobre cosmovisão cristã, sobre engajamento cultural, né? Como é que o cristão lê e entende a cultura. Isso pode te ajudar a selecionar melhor os livros que você lê. Mas, eu diria, para você ir para os clássicos. Os clássicos, muitos deles foram escritos em um contexto bem cristão. Então, muitos deles têm bons princípios, têm bons valores e, mais do que tudo, acima de qualquer coisa, boas histórias. Porque eu não vou indicar, eu não vou vender o peixe de livro que é só moralismo por moralismo. Livro que seja apenas uma cartilha com princípios, porque isso a gente tem a Bíblia, né? E nem a Bíblia é um livro com uma cartilha de faça isso, não faça aquilo. Mas, nós podemos encontrar nos clássicos essa boa literatura. Então, esse ano, por exemplo, eu li de Enier, que é um livro excelente, com princípios, assim, cristãos, em muitas, em muitas, em muitas páginas do livro. Aí, você pode ler os clássicos, né? Que foram escritos por cristãos também. As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, que são livros mais de literatura fantástica. Tem outros livros do C.S. Lewis também, como a Trilogia Cósmica, que é ficção científica. Então, são livros bem interessantes. Mas, eu diria que você também não precisa ficar buscando por princípios, né? Eu lembro que, esse ano, eu li o livro O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. E, assim, não tem nenhum princípio cristão lá, mas é um bom livro com uma boa história. Então, boas histórias que não têm valores explícitos, assim, bons valores explícitos, mas que não ferem também nenhum bom princípio, que não vai ferir a sua consciência, que não vai te levar a pecar. Esses livros, só por terem uma boa história, já são bons. Então, você pode se apegar a esses livros também. Bons autores, autores consagrados. Eu quero, inclusive, ler mais Isaac Asimov no ano que vem, porque eu amei o livro O Fim da Eternidade. Tem também um livro, que esse foi escrito por um cristão, por um pastor, que é o box do pastor Emílio Garofalo, Um Ano de Histórias. São histórias curtinhas, fininhas, contos de vários gêneros diferentes, e são, assim, interessantíssimas as histórias. Eu recomendo demais esse box, porque aí você vai ter várias histórias para ler. Mas eu vou deixar a playlist de resenhas aqui do canal. Tem alguns livros de ficção nessa playlist. Eu vou deixar aqui nos cards, para você ir lá conferir, que tem livros cristãos, não cristãos, mas todos eles eu lido com essa questão de como é que a gente enxerga as produções culturais dos homens. É isso, pessoal. Teve tudo que é tipo de pergunta. Muita pergunta focada em leitura, muita pergunta focada em planejamento para o próximo ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho